Olá, meu povo bom, meu povo amigo do canal Antigas Imagens Antigas, Campeonato Carioca de Futebol, todos os campeões. Já fizemos dois vídeos, né, mostrando os campeões do Campeonato Carioca de 1906 até 1992. E agora vamos seguir com os campeões de 1993 até 2024. Perfeito então, gente, vamos começar? Podemos começar? Qual desses clubes foi o campeão nesses anos todos? Em 93 foi o Vasco da Gama, em 94 foi novamente o Vasco da Gama, aí nós temos um bicampeonato do Vasco da Gama. E o Fluminense em 95 é o grande campeão carioca. Vamos seguir então, gente, quem terá sido campeão em 96 eu acho que foi o Flamengo. O Flamengo é campeão em 96, o Vasco em 97, o Botafogo em 1998. Meu Fluminense ficou fora desse trio aí, né? Vamos seguindo, gente? Quem terá sido em 1999? E aí foi o Flamengo, seguidamente, 99, 2000 e 2001. É o tricampeonato do Flamengo, perfeito? E esse tricampeonato será desbancado pelo meu querido Fluminense em 2002. Vem em 2003 nós temos o Vasco da Gama como grande campeão e novamente o Flamengo, teimoso Flamengo. Em 2004 sagra-se campeão. Me parece que nessa época o Flamengo já era o maior detetor de títulos do campeonato carioca, carioca, desbancando o meu Fluminense, que foi campeão em 2005. Em 2006 temos o Botafogo, fazia tempo que ele não era campeão. E finalmente, em 2007, temos novamente o Flamengo. E não é só em 2007, é também em 2008, 2009, nós temos aí um tricampeonato, mais um tricampeonato do Flamengo. E em 2010 nós temos então o Botafogo novamente campeão. Perfeito? Vamos seguir, gente? E o Flamengo não fica longe, 2011 acontece o campeonato do Flamengo, 2012 é o Fluminense, e 2013 volta a ser o Botafogo, de futebol e regatas. Perfeito? Vamos ver 2014? Quem terá sido em 2014? E não podia faltar, né? É o Flamengo em 2014, e aí acontece um bicampeonato do Vasco da Gama, 2015 e 2016, né? Se não me engano, o tempo de Edmundo, de Romário, perfeito? Chega 2017, 17. O Flamengo é o grande campeão, o Botafogo em 2018 é campeão, né? Ele entra aí para evitar um bicampeonato do Flamengo, né? Em 2019 nós temos novamente o Flamengo, o teimoso Flamengo, né? Mas não é só isso não, gente, ele também é campeão em 2020 e 2021. Ele é tricampeão carioca, 2019, 2020 e 2021. Em 2022 o meu Fluminense consegue o campeonato, e aí tem um detalhe interessante, o Fluminense será bicampeão no ano de 2023. Em 2023, em 2024, novamente temos o Flamengo, e aí fica, chegamos em 2025, não chegamos ainda, vamos chegar ainda, né? Qual desses quatro, porque está entre esses quatro campeões, né? Então, um desses quatro, Botafogo, Fluminense, Vasco ou Fluminense. Perfeito, gente? Eu falei Flamengo? Acho que eu não falei. É isso aí, gente. Agradeço a cada um dos amigos. Mostramos todos os campeões brasileiros, brasileiros não, campeões carioca, desde 2000 até 2024, e começamos lá em 1906. Foram muitos campeões. É isso aí, espero que os amigos tenham gostado. Fica daqui, meu, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Aceite seu like, sua inscrição em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Muito, muito obrigado a cada um dos amigos. Até lá.